Aê, cuzão, invoca hoje o Roberto Carlos Já tava monstro, tava louco E trombei ela na onda É hoje que essa piranhona toma É hoje que essa piranhona toma É hoje que essa piranhona Se eu sou cachorrão você late Se eu sou cachorrão você late Eu gosto das dog que bate, rebate, rebate Eu gosto das dog que bate, rebate, rebate, rebate Ô doguinha Eu já tô preparado e focado no seu edifício Então abre as perna e vai com a você tá na reta 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 Se maca, bobeiro que tinha, te pega Então vai, ó Vá dia brava, né? DJ Lourão DJ Lourão é o bicho E aê, DJ Diego Mandu E aê, DJ W.A. Já ia esquecendo a vinheta, hein Vagabundo Já tava monstro tava louco e trombei ela na onda É hoje que essa piranhona adora É hoje que essa piranhona adora Se eu sou cachorrão, você late Se eu sou cachorrão, você late Eu gosto das dog que bate, rebate, rebate, ó Eu gosto das dog que bate, rebate, 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 ó Ô doguinha Eu já tô preparado e focado no seu orifício Então abre as pernas E vai com a você tá na reta Vai com a você tá na reta Vai com a você tá na reta Se maca, bobeiro que tinha, te pega Então vai, ó Vá dia brava, né? DJ Lourão DJ Lourão é o bicho E aí, DJ Diego Mandu E aí, DJ W.A. Já ia esquecendo a vinheta, hein Vagabundo Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado